Vocês sabiam que a Castelo Móveis Decorações, como o próprio nome diz, também vem de decorações? É isso mesmo, a gente tem uma linha de objetos decorativos, quadros, esculturas, almofadas, mantas, e é sobre isso que eu vou falar com vocês. Agora, aproveitando o final do ano, uma ótima opção para você presentear o amigo secreto ou algum familiar seu, algum amigo, é um objeto decorativo personalizado. Um porta-retrato, um globo com o mapa-mundo para quem gosta de viajar, temos livros caixas, vasos, enfim. E um objeto decorativo, ele traz um significado, ele tem uma história e é uma ótima opção para você que quer presentear a família como um todo. Por exemplo, vai passar o Natal na casa de algum familiar ou na casa de algum amigo e quer levar um presente, que presenteie a família inteira, que simbolize algo para a família inteira, uma ótima opção é uma decoração. E a gente tem decorações de esculturas que representam famílias, cachorros, gatos, enfim. Então, realmente, é um presente para a casa, é um presente para a família que com certeza vai fazer um diferencial, traz uma personalização a mais e é um presente que com certeza vai durar por muito tempo. Sejam objetos mais clássicos, como os muranos, até aqueles mais modernos, em que tem as esculturas com detalhes de ferro, com madeira, enfim. Na Castelo Móveis e Decorações, com certeza, além do mobiliário, você também encontra a decoração que você quer para presentear agora, nesse final do ano. Então, vou aproveitar para fazer o convite, para vocês irem pessoalmente até a loja, conferir todo o nosso showroom e tomar um caputino bem gostoso com a gente. sigam e nos acompanhem também na nossa página no Instagram e no YouTube, Castelo Móveis e Decorações, Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E aí